Pokémon GO é, sem sombra de dúvidas, uma das experiências mais peculiares nos dispositivos móveis. A reimaginação da série de jogos da Game Freak feita aí pela Niantic é simplesmente um sucesso estrondoso, tendo mais de 1 bilhão de downloads e gerando mais dinheiro nesse ano do que nunca, rapaziada. E no vídeo de hoje veremos sua longa história. Desde o seu começo pixelado, faz os bons anos, até a evolução absurda encontrada nos dias atuais. E antes de começar, não se agressar aquele like, escrever todo aquele babá clichê de YouTube que você já sabe, né? Ah, e me segue também no Twitter aí, hein? ArrobaJoyVNYT. E vai estar na descrição aí também, hein? Foi? Então, bora! E belezinha, Joey? E quando começa toda essa história? Bem, meu amigo, isso nos leva para um não tão distante ano de 2014, quando Satoru Iwara, presidente da Nintendo na época e que descansa em paz, né? Teve uma ideia para uma piada de 1º de abril. E se a gente juntar Pokémon com o Google Maps, hein? E assim foi papear com o Tsunekazu Ishihara, cabeça da Pokémon Company. E logo em seguida entrar em contato com a Google para planejar a ideia. E assim, começar a trabalhar com o Tatsuo Nomura, um dos cabeças do desenvolvimento do Google Maps. Para assim poder tirar a ideia do papel. E após um trabalho bem rapidinho, Eski chega 1º de abril de 2014. Aí lança a primeira versão do projeto. Mas ela só durou um dia, tá? Sendo a chamada aí de Pokémon Challenge. Tendo todo um trailer paparicado aí em CGI, onde os exploradores jogavam Pokébolas para pegar Pokémons. E com a promessa de tu se tornar um mestre Pokémon se pegasse todas as criaturas. E pior que a brincadeira foi bem longe mesmo, velho. E quem conseguiu pegar todos os Pokémons ganhou até esse certificado que vocês estão vendo agora na sua tela. Tendo até a assinatura do mestre Tatsuo. E essa versão da experiência permitiu o jogador basicamente, né? Ter um mapa 2D visível. E tendo os itens aí e Pokémons espalhados. Quanto procurando Pokémons pelo mapazém que tinha no seu celular. E era bem simples nessa versão, cara. Nem mesmo tinha batalhas Pokémon. Se o Pokémon aparecesse para tu no mapa, você simplesmente ia lá, clicava nele. E tu tinha ele guardadinho pra você. E você poderia capturar 151 Pokémons das 6 primeiras gerações. Além de ter até a inclusão do Mew. E depois disso, os caras viram que a ideia era até que boa demais pra ficar só com uma brincadeira, né bicho? Com principalmente o Ishihara tendo esse interesse. Que já era um fã aí de jogos de realidade aumentada. Principalmente o Ingress. Feito pela empresa Niantic. E logo em seguida ele entrou em contatinho pra eles prestender a ideia, né? E de cara os caras já aceitaram, pessoal. E junto disso, Tatsunomura resolveu sair da Goa para entrar na Niantic para ajudar no projeto. E então, o time começou a pensar. O que será que a gente pode adicionar aqui nesse jogo pra ficar mais interessante? E de cara sentiram que o Pokémon Challenge naquele momento era mais um Pokédex glorificado do que um jogo tradicional da série. Então, entre 2014 e 2015, começaram a fazer protótipos das mecânicas mais profundas da série. E o que tá passando agora na sua telinha aí é o primeiro protótipo da mecânica de captura. A primeira vez que testaram, sabe? E não teve muita mudança da versão Alpha pro que tivemos no lançamento. Entretanto, o que era bem diferente inicialmente era o sistema de luta. Na qual aparentemente teria um tipo de fundo do cenário em si que o jogador se encontra. Não sendo o fundo 3D. E assim, misturaram várias mecânicas pra construir o jogo. Além de partes aí do Ingress terem sido inseridas, as conexões de Tatsuo permitiram a Google ajudar aí na parte dos dados pro mapa do jogo. Para assim pokémons aparecerem aleatoriamente em certos locais do mapa. E belezinha, a gente viu o jogo sendo anunciado em 2015, pessoal. E depois do anúncio, veio aquela espera absurda. Até que vimos a beta saindo lá nas quebradas de 17 de maio de 2016. E foi aquele estouro gigantesco, né? Todo mundo interessado. De poder capturar pokémons por aí, ter Pokéstop lá e cá, ginásios pra dominar e mais. E tendo o objetivo do jogador subir de nível, assim como seus pokémons. E olha, inicialmente o jogo foi simples até demais, tá? Tendo 145 pokémons. Menos que na versão Challenge. Além do mais, nessa época nem tinha lendários, velho. Além das batalhas serem presas somente a ginásios. Não podiam lutar com seus amigos. E depois da beta, vimos o lançamento oficial mundialmente em 6 de julho de 2016. E foi aquela febre gigantesca mundial que a gente conhece muito bem, né? Algo que se sabe do Pokémon GO é que ele tem atualizações frequentes. Mas já que isso aqui é um vídeo de evolução absurda, eu vou mostrar somente as mudanças mais absurdas, tá? Então não fica comentando, tipo, ah, faltou falar disso aqui pequenininho aqui. Ou aquele negócio pequenininho que aconteceu nesse dia. Porque eu vou focar aqui somente nas maiores mudanças do jogo, tá? E beleza, o jogo ficou um tempo sem grandes novidades, tá? Mas já em 2016 teve o Buddy Update. Onde pode fazer um Pokémon específico de parça seu. Com ele andando do seu lado e tal. Pique pós-gold, sabe? Isso faz ele ganhar uns kends aí quanto mais tu anda por aí. E tu pode alimentar ele até em AR. Massa! E em novembro daquele ano adicionaram o Catch of the Day. Que dava um bônus de XP aí ao pegar seu primeiro Pokémon do dia. E tinha também bônus de itens no primeiro Pokéstop que fosse. E nesse mês adicionaram o Dito também, tá? O clássico Pokémon que dá pra copiar outros. E em fevereiro de 2017 finalmente adicionaram os Pokémons de segunda geração. O que alegrou muito os fãs e trouxe de volta uma galera que tinha parado de jogar. E nessa época teve uma tretona aí, pessoal. Com a Blitz que era muito apelona. E todo mundo colocava ela nos ginásios. Vacilo! E ela quase matou o jogo, tá? Mas beleza, chegou junho de 2017. Aí atualizaram os ginásios. E agora só poderia ter um tipo de Pokémon em cada ginásio. Além de que, a cada batalha, eles ficavam mais fracos, tá? Além de quanto mais jogador batalhar nos ginásios, mais itens ele iria ganhar. Então ia ter que ficar trocando Pokémon, né? Acabando com a mamada de Blitz. E em julho adicionaram as Raid Battles, cara. Na qual vários treinadores batalhavam juntos para poder derrotar um Pokémon maior dentro de um ginásio. Sendo uma das primeiras implementações de trabalho em equipe, tá? Com jogadores da equipe pegando Pokémon para si logo depois de derrotar. E a galera curtiu muito isso. E junto disso vieram as famosas CMs. Que permitiam mudar os ataques dos Pokémons. E não só isso, pessoal. Finalmente adicionaram os lendários nesse mês também. E fez o jogo restaurar. E em outubro adicionaram os primeiros Pokémons de geração 3 ao jogo. Que deixou mais interessante ainda. E em janeiro de 2018 adicionaram os dias da comunidade, né? Que basicamente era um evento que um certo Pokémon apareceria com mais frequência. E no primeiro foi o Pikachu. E em março adicionaram as Quests. Que são pequenos objetivos para os jogadores. Tipo aí, né? Capturar 5 Pokémons de um certo tipo. Arrumar 5 itens de um certo tipo e tals. O que tornou o jogo mais objetivo. E dava até Pokémon lendários que cumprisse uma certa quantidade de objetivos. E em junho adicionaram algo que mudou muito o jogo. O sistema de amizades com treinadores. Que permitia trocar Pokémons com a galera. E ter 200 amigos de qualquer lugar do mundo. E teve muito mais coisa também. E já em outubro adicionaram a 4ª geração de Pokémons. Dando mais profundidade ainda ao jogo. Massa! Chegamos em dezembro. E finalmente adicionaram batalhas com treinadores. Sem precisar ser em um ginásio. E meu irmão. Isso aqui deu uma vida absurda ao jogo. Era tipo a coisa mais esperada do jogo de longe, meu irmão. E isso fez o game crescer fora dele, né? Tendo vários eventos de PVP e tals. E depois de 2019 tivemos a adição das invasões da equipe Rocket. Onde poderia batalhar com membros dela e tals. Além disso teve Pokémons da geração 5 em 2019. E em janeiro de 2020 teve a adição das batalhas aí da Battle League, pessoal. Que permitia batalhas globais. E foi algo que salvou muito o jogo em 2020, pessoal. E falando em 2020, pessoal. Teve muita adição grande aí por causa de toda a questão global que a gente conhece, né? E logo depois disso adicionaram as raids remotas. Onde pode fazer raids de ginásio aí com outros jogadores sem sair de casa. Outra coisa que salvou o jogo em 2020, tá? E outra mudança pra 2020 é a extensão da distância dos Pokestops e também dos Pokémons. Com tu podendo chegar nos stops e pegar Pokémons aí bem mais distante do que onde você tá. Além disso, o jogo agora tem incensos a rodo, meu irmão. Com item fazendo Pokémons de todos os tipos spawnarem bem perto da sua casa. E além disso adicionaram também alguns Pokémons da geração 6 aos poucos aí. E outro ponto que irão adicionar aí é o nível 50 no futuro. Que vai tornar mais aprofundada a evolução do jogador em si. E bom, agora chegamos nos dias atuais, né? E realmente, o jogo teve uma pinca de mudanças absurdas. Desde sua concepção lá em 2014 até os dias atuais. Realmente o jogo evoluiu muito, cara. E felizmente, mesmo com os problemas globais atuais, tá crescendo cada vez mais. Só nesse ano já teve sua maior renda. Gerando 1 bilhão de dólares e tendo 600 Pokémons. E pelo que é visto, esse jogão só vai crescer cada vez mais. Sendo simplesmente extremamente massa. E bom, pessoal. E é isso mais um videozinho. Dessa vez sobre a absurda evolução de Pokémon Girl. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim. E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Servo dos Games. Nostalgia sempre presente. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês três minhas obras é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber quanto postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso e, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu!